Podemos fazer trabalhos incríveis com serragem de madeira. Neste vídeo vou ensinar a fazer estas três cestas e cada uma foi feita com uma cola diferente usando materiais simples e baratos que você tem aí na sua casa com certeza. E se você está precisando de uma renda extra esta é uma ótima opção pois você pode fazer para vender em floriculturas ou lojas de shopping. Eu sou Maria Amélia Mendes seja bem vinda a mais um vídeo do canal. A primeira cola nós vamos fazer com farinha de trigo então são três copos de água um copo de farinha de trigo misture bem até dissolver totalmente esta farinha de trigo na água. Já meça e reserve três colheres de vinagre branco para acrescentarmos depois na sacola. Então leve a cola ao fogo e misture até engrossar. Assim que engrossar desligue o fogo o fogo acrescente o vinagre. Misture até incorporar esse vinagre na cola. O vinagre tem a função de conservante. Então separe uma porção de serragem e acrescente a cola ainda quente. É importante colocá-la a cola quente pois ela vai amolecer a serragem e deixar mais fácil para trabalhar. Não existe uma porção exata de serragem de madeira. Então coloque uma porção menor e acrescente mais serragem se for necessário. Misture bem até incorporar esta cola na serragem e formar uma massa. Quando você suportar a temperatura então misture e amasse com as mãos. Tem que ficar uma massa firme que dê para modelar. Então se necessário acrescente mais serragem. É importante que seja essa serragem grossa mas que tenha também o pó de serra misturado. É assim que a peça vai ficar mais resistente. Observe o ponto da massa. Ela não pode ficar esfarelando mas também não pode ficar mole. Espalhe esta massa de serragem sobre um plástico no formato que vai ser o seu molde. Aperte para ficar bem compacta procurando deixar na mesma espessura. Eu passo o rolo mas você pode usar um cabo de vassoura para alisar e então assim com o plástico coloque dentro do molde. Vá acertando no fundo e nas laterais. Para que essa massa fique bem junto à parede do molde. Vá apertando. Retire a massa onde está sobrando. Coloque mais massa de serragem onde está faltando. procurando. Procurando deixar as bordas na mesma espessura. Capriche no acabamento. Isto é muito importante. Mas se você está gostando do vídeo não esqueça de deixar aí o seu like. E se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Com a ajuda do plástico você também pode alisar as bordas. Deixar bem certinho e bem lisinho. finalizada a modelagem desta cesta então é hora de levar ao sol para secar. A próxima cesta nós vamos fazer a cola com polvilho doce ou também chamado de fécula de mandioca. Aí você acrescenta quatro copos de água para um copo de polvilho. Misture bem até dissolver o polvilho na água. E já reserve três colheres de vinagre branco. Leve ao fogo para engrossar. Acrescente o vinagre depois que engrossou e coloque esta cola ainda quente sobre a serragem de madeira. Esta cola fica com uma textura diferente. Fica um grude mesmo. É um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela. Mas o resultado final também é excelente. Ela gruda muito nas mãos. Então só é possível trabalhar, modelá-la sobre o plástico. Então vá acrescentando a serragem até adquirir um ponto bem consistente. Espalhe esta massa de serragem sobre um plástico. Sobreponha um outro plástico para espalhar. Procure deixar na mesma espessura. E proporcional ao tamanho do molde. Coloco sobre o molde. Tento encaixar. E vou acertando com a colher. Retiro os excessos de massa de serragem. Acrescente em outros lugares que está faltando. Acerte as laterais. Procure deixar a borda na mesma espessura. Com a ajuda do plástico. Você pode modelar esta borda. Deixá-la bem lisinha e bem acabada. Finalizado. É hora de levar ao sol para secar. A terceira. Sexta nós vamos fazer com amido de milho ou maisena. Então são três copos de água. Para um copo de maisena ou amido de milho. Misture até dissolver esta maisena na água. Já reserve três colheres de vinagre branco. Se você não tiver vinagre branco. Pode usar outro vinagre também. Leve ao fogo. Para engrossar. Acrescente esta cola ainda quente. Sobre a serragem. Misture bem. Eu usei esta vasilha de plástico como molde. Então eu espalho esta massa de serragem sobre um plástico. Um pouco. Procurando manter o formato do meu molde. Então se meu molde é quadrado. Eu vou espalhar. E deixá-lo quadrado. Para encaixar no molde. Muito fácil né. Fazer estas cestas. Coisas. Imagina que você pode fazer muitas cestas num único dia. E a cola você pode fazer com o material que você tem aí na sua casa. Ou farinha de trigo. Ou polvilho. Ou maisena. Então leve estas peças no sol. E quando estiver seco. Nós vamos virar. Então está bem firme. Então podemos virar. Para virar a peça. Utilize uma base plana. Usei um piso de cerâmica. Virei sobre ele. E é importante que esteja sempre coberto com plástico. Retire do molde. E leve novamente ao sol. Para secar. Você pode preencher com serragem de madeira. Se a sua peça é grande. Como esta. Para que não afunde. E fique certinho. Então eu preencho o interior. Primeiro né. E depois eu viro. Tenho listado. Que esta cesta é bem grande. Por isso. Que eu preenchi. o interior com serragem de madeira. aí leve novamente ao sol para secar. E quando estiver firme. Dos dois lados. Vá virando. Até secar completamente. Aí já estão peças. Estão já secas. Eu vou lixar, eu utilizo uma lixa de madeira, número 80, para deixar um bom acabamento, tirar toda aquela parte saliente, as rebarbas. E então eu preparo uma cola para acabamento. A melhor cola que eu achei foi a com polvilho doce, pois ela não endurece depois de fria, como a cola de maisena. Então prepare a cola da maneira que eu ensinei no início do vídeo, deixe esfriar e quando fria eu acrescento um copo de cola branca PVA. Mas você pode fazer o acabamento só com a cola PVA se preferir. Eu indico preparar essa cola com polvilho, pois fica bem mais econômica. Então eu separei um pouco deste pó de serragem para tapar os buraquinhos e imperfeições. Misturo essa serragem na cola. E vou aplicando na peça. Assim a borda fica bem mais lisinha e bem acabada. Mas se você gosta ela mais rústica, pode pular esta etapa. Você pode aplicar também com um pincel. Se você quer a peça mais rústica, não precisa colocar o pó de serragem. E eu apliquei esta cola de acabamento em todas as peças. E aí é só levar o sol para secar. E então finalizamos. Fazendo uma linda decoração. Que no caso eu ensino a fazer com corda. Então essa corda é de sisal. Para fazer a cesta com alça. Eu passei um fio de arame fino. Entrelacei com a corda. Para deixá-la mais firme. E a alça não ficar caindo. Interessante que o arame se encaixa entre os vãos da corda e nem aparece. Aí fiz um acabamento nas duas laterais. Fazendo um nó escondido. Então dou uma laçada. Com o fio de sisal. E depois vou dando voltas. Você pode dar de seis a oito voltas. Sobre essa laçada que fiz. E corta o fio. Passe a ponta dentro da laçada. Segure e puxe a outra ponta. Assim o nó ficará escondido. Eu corte as pontas. Que estão sobrando. E aí fica um acabamento perfeito. Eu fiz uma trança. Eu fiz uma trança. Eu cortei nas três pontas. Nas três cordas. Eu cortei mais ou menos 60 centímetros. Cada ponta de corda. Mas. Você vai colocar proporcional. O tamanho da sua cista. Faça o mesmo nó escondido. Na outra ponta da trança. Então. Coloque o fio. Forme uma laçada. Segure. E então. Dê várias voltas. No caso. De seis a oito voltas. Com esse fio de sisal. Ou um cordão de algodão. Aí de sua preferência. Corte a ponta. Passe dentro da laçada. Segure esta ponta. E puxe a outra. Assim o nó ficará escondido. E você fez um acabamento aí. Perfeito. Agora é só acertar as pontas da corda. Desfiar. Cortar esse pedaço de arame. Resolvi colocar a alça nesta sexta quadrada. Então. Medir certinho o local. Onde eu. Vou prender a alça. Fiz os buraquinhos. E aí. Com o mesmo fio de sisal. Eu prendi a alça. Eu passo por cima também. Para cruzar. E esta alça ficar bem presa. Aí na cista. E aí está pronta a cesta com alça. A próxima cesta. Nós vamos fazer duas alças laterais. Eu usei dois pedaços de corda. Mais ou menos de 20 centímetros cada. Mas tem que ser proporcional. Ao tamanho da cesta que você vai fazer. Também fiz os buraquinhos. Desfiei as pontas da corda. E prendi. Então esta corda. Passando o fio de sisal. Pelos buraquinhos. Com uma agulha. Desfiei as pontas. Na corda. Fiz o mesmo procedimento. Dos dois lados. E aí está então a cesta. Com duas alças laterais. A próxima cesta. Eu fiz um acabamento. Em volta. Com a corda. Então fiz os buraquinhos. Para arrematar depois. Quando finalizado. O acabamento. Colei a corda com cola quente. Sempre começando no local. Onde eu fiz os buraquinhos. Dei duas voltas com esta corda. E finalizei. E finalizei aí. O acabamento. Com um botão de madeira. Botão grande. Então prendi este botão. Com uma agulha. O fio de sisal. Passando por aqueles buraquinhos. Que eu fiz no início. E aí me diga. De qual cesta. Você gostou mais. Qual você achou mais interessante. Qual a cola mais fácil. E aí estão as cestas prontas. Uma ótima opção. Para você fazer e vender. Ganhar uma renda extra. Ou até. Para decorar a sua casa. Colocar frutas. Pão. Aí o que a sua imaginação mandar. Se você gostou do vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Com seus amigos. O sucesso. Nasce do querer. Da determinação. E persistência. Em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo. Quem busca. E vence obstáculos. No mínimo. Fará coisas admiráveis. Assista também. A outros vídeos. Do canal. E siga-me. Nas redes sociais. No Instagram. Eu tenho uma página. No Facebook. Vou deixar o link. Aqui na descrição. E muito obrigada. Por assistir até o final.